Olá! Últimos dias, aqueles que antecedem a primeira escolha unificada de conselheiros tutelares. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o dia, o dia da escolha, sobre a fiscalização desse dia. Nós já sabemos que o Estatuto da Criança do Adolescente determina que o membro do Ministério Público acompanhe o processo, fiscalize o processo. Quer dizer, fiscalizar está presente, não é? Em todas as etapas, desde o fechamento das urnas, que a maior parte dos municípios vão utilizar de fato aquela urna de lona, aquela urna que não é a eletrônica, então o membro do Ministério Público tem que estar desde o lacramento da urna, a votação, a escolha dos conselheiros, e em especial na apuração. Porém, eu penso que o Conselho Municipal dos Direitos, que eu tenho notícia que vários já fizeram isso, estão pedindo para que os candidatos indiquem um ou dois nomes de fiscais para participar também desse momento do lacramento da urna, da votação e, em especial, da apuração dos votos. Se o seu município ainda não determinou isso, ainda dá tempo de buscar a comissão eleitoral e fazer esse questionamento. Como acompanhar a apuração? O próprio candidato? Não sei, mas um fiscal é importante, para que desde a lacração, o lacramento, botar o lacro na urna, até o momento de romper o lacro e ver os votos, e contar esses votos, eu penso que é super importante que haja ali alguém representando o candidato nessas várias mesas que vão apurar os votos, para que o processo aconteça de uma forma muito transparente e correta. E, claro, sempre com a presença do Ministério Público. É o dia da escolha, e esse dia ele é cercado de muitos cuidados. O próprio candidato participando, estando atento, mas, em especial, o Ministério Público. E eu penso que é super positivo que o CMDCA permita que o candidato, ou melhor, um fiscal representando o candidato, acompanhe o lacramento, a abertura e a contagem dos votos. Espero que, ao abrir a urna de votação, ou quando for computado os votos, para os municípios que tiveram a sorte de conseguir urna eletrônica, espero que, ao contabilizar os votos, ou contar os votos, espero que você tenha sucesso e que você experimente essa coisa incrível, que é estar conselheiro tutelar. Então, sobre fiscalização, verifique o que o seu município decidiu. Mas que a presença do membro do Ministério Público é obrigatória, porque o Estatuto manda, isso é. Se durante o dia você não perceber a presença do Ministério Público, questione, acione a comissão eleitoral. Não fique quieto, porque o Ministério Público, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, tem que estar presente, desde a lacração das urnas até o final da contagem dos votos. Quem diz isso é a Lei Federal de 1969, Estatuto de Vestos Adolescentes. Ok? Um abraço, boa sorte!